Um vem da válvula ao sol entre a cidade A lida ao ar livre fez-se impossível A força d'água e vento, impassível Trepidava os vidros, movia as árvores Eis que o gerente brada irascível Como terminaremos nossa parte A cegueira de alguns é invencível De ossos que cumpriram suas partes Os cemitérios jazem preenchidos Não via ele como aquela tarde Narrava o quanto o mundo é muito antigo Nem que eram áreas de eternidade Os etéreos silvos à nossa frente Imerso ao instante, clarividente Arrefeci meu punho à tempestade E contemplei alto e tranquilo Sabendo que pulsava em cada ente O ser que tem meu último suspiro Marcado no seu livro Incandescente